Comprar um imóvel pronto tem um risco menor do que comprar um imóvel na planta. No imóvel na planta, você vê a maquete do imóvel, vê aonde fica a piscina e já começa a sonhar aonde que você vai nadar com seus filhos na piscina. No imóvel pronto, você consegue visualizar aquilo de fato e saber realmente qual é o tamanho da piscina. O imóvel na planta não existe, ele é um projeto, é um plano de negócio. O imóvel pronto existe de fato, portanto, ele tem uma matrícula, ele tem um registro no cartório, é um imóvel real. O imóvel real vai custar, obviamente, mais caro do que o imóvel na planta, porque esse risco deixou de existir.